O TS-3110 possui identificação de telefone. A tecnologia digital DECT 6.0 confere qualidade no áudio e um ótimo alcance, com capacidade de expansão para até 7 ramais. O dia a dia fica mais fácil através de funções como transferência de chamadas, comunicação interna e conferência 3. Longas ligações não são o problema, graças ao seu design ergonômico e bateria de alta duração. Intelbras TS-3110. Todo mundo só vai falar nele. Tchau. 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 Tchau.